O peito cheio de medalhas, três de ouro, duas de prata e duas de bronze. Gustavo nas piscinas e Cabo Gimenez no corpo de bombeiros. O atleta militar acabou de chegar da maior competição entre forças de segurança do mundo. Mais de 10 mil atletas competiram entre os dias 21 e 31 de julho na Holanda. Sempre uma gratificação muito grande, um orgulho enorme. A gente poder, com todas as dificuldades que nós sabemos que o atleta amador possui, trabalho, treino, família, poder ir para o outro lado do mundo e trazer grandes resultados, representando nossa corporação, Corpo de Bombeiros, nosso estado de Goiás, a Cego. Então é um orgulho gigante. Mas se engana quem pensa que foi fácil. Foram dias e dias de muito treino para conseguir chegar a esse resultado. Nós estamos no inverno. Em Goiânia, hoje, apesar do sol, faz 13 graus do lado de fora. Porque a água está um gelo só. E o Gustavo está chegando aqui para treinar. Com essa água gelada é mais difícil, né? É difícil. Não é fácil. E mais um desafio, o frio a ser enfrentado. A gente tenta minimizar isso, buscando fazer um bom aquecimento antes de entrar na água, deixando o corpo mais preparado, mais quente, para sofrer um pouquinho menos. Mas não tem jeito. É um obstáculo aí que a gente tem que enfrentar se quiser ter bons resultados. E na Holanda, Gustavo também enfrentou o frio. Em uma das competições, teve que nadar mais de 3 mil metros no mar. Ele até tinha uma roupa especial para essa prova. Só que a mala foi extraviada na viagem. Pensa numa dor de cabeça. Todo aquele estresse emocional, o cansaço físico. Porque ao chegar eu tive que, numa cidade desconhecida, eu tive que sair atrás de comprar coisas básicas, roupa, coisa do dia a dia, material de competição. Então foi andando para cima e para baixo os dois dias que eu teria para climatização, para conhecer a piscina, para acostumar com o fuso horário. Eu praticamente passei o dia todo andando atrás de coisas para comprar. Então, aí bateu o cansaço, bateu o desânimo, o medo se eu iria realmente corresponder às expectativas com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas graças a Deus, trabalho psicológico ali, bem feito. Consegui focar na competição e entregar os resultados que a gente buscou. E mesmo sem a roupa especial, Gustavo chegou em segundo lugar na prova em mar aberto. Resultado, nada mal para um goiano que sequer tem praia para treinar. Eu consegui essa roupa através do Corpo de Bombeiros, dias antes da viagem. A roupa chegou para mim e não cabia. Eu até pensei em colocar na bagagem de mão, mas não cabia. É uma roupa de borracha, uma roupa de neoprene própria de competição. Então, teve que ir na mala e ficou na mala, que foi extraviada. Então, foi outro problema que eu tive que enfrentar, a questão do frio nas águas abertas. Essa roupa é muito específica, muito individual, tem o tamanho de cada um. Então, eu não consegui pegar emprestado, não consegui comprar lá, porque é uma roupa de alto valor. E aí, eu tive que encarar mesmo, só com a sunga e o corpo ali. Passei um pouquinho de frio, mas graças a Deus deu tudo certo. Gustavo representou o Goiás e carregou a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio. E é tão bom a gente conhecer histórias assim, né? Dá até um orgulho. E ele já planeja a competição do ano que vem, no Canadá. Mas não é fácil, não. O atleta militar não tem patrocínio. Recebeu apoio da Associação dos Subtenentes e Sargentos e do Corpo de Bombeiros. Mas muitas despesas saíram do próprio bolso. É muito importante, saúde física, saúde mental, o esporte proporciona tudo isso a nós. Então, acho que cabe um olhar maior para a gente aí, por parte até mesmo das empresas privadas, para dar uma força maior para isso. E aí E aí E aí